O comércio em Fortaleza está aquecido. Basta ver o centro da cidade. Na Praça do Ferreira, a movimentação, que chega a 350 mil pessoas por dia, está ainda maior. Tudo graças ao décimo terceiro salário. Presente para o sobrinho, não tenho um filho ainda, tenho muito sobrinho no interior. Eu peguei a primeira e estou comprando agora uns presentes para eles. Mas muitos aproveitaram a gratificação para primeiro quitar as dívidas ou fazer uma poupança. A maioria eu deixei na poupança e acho que uns 20% a 30% eu gastei nas compras de Natal. A transição do governo federal também gera certo receio e cautela sobre o que pode acontecer com a economia em 2019. Guardar até porque a gente não sabe como vai ser o próximo ano, então aguardar para ver o andar do nosso presidente, como vai ficar a economia. Mesmo com o consumidor desconfiado, a Câmara dos Dirigentes Logistas prevê um bom final de ano. A CDL estima um crescimento de até 5% no volume das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Está um clima muito positivo, então nós estamos percebendo mais pessoas no centro, mais pessoas dentro das lojas. Então, em decorrência disso, nós estamos percebendo que vamos ter um resultado muito favorável no centro de Fortaleza. A lei que instituiu o benefício em 1962 é alvo de críticas de alguns setores do novo governo federal eleito. Mas, pelo menos para o comércio, a injeção extra de capital na praça é bem-vinda, tanto para os 70 mil empregados quanto para os 7.500 estabelecimentos credenciados. O meu empregado, eu pago o décimo a ele. Ele vai na loja vizinha e faz uma compra. O empregado da loja vizinha que recebe o décimo, vem na minha também e compra. Então, é toda uma cadeia produtiva que funciona. Eu não sei até que ponto seria interessante acabar o décimo terceiro. Eu sei que, desde quando foi criado, ele torna essa gratificação muito saudável na vida das pessoas e muitos delas ficam esperando isso até o final do ano para realizar o seu sonho. E nós não podemos acabar com o sonho do consumidor. Isso é um jogo de ganha-ganha. Nós entendemos assim. Então, vamos lá.